oi que dia maravilhoso a gente está aqui a parecida do norte não é verdade amor e pra gente fazer esse vídeo é os nossos queridos que tem que fazer o que amor que ele se não é inscrito inscrever no canal tocar o sininho e dá um like né miguel sim isso é bom do que é miguel de mais uma conta então nós estamos passando de frente as bancas de pastel né o miguelzinho não pode ver isso né é as bancas de pastel né miguel e nós vamos entrar por dentro da feira livre não é verdade amor vamos mostrar como que está o movimento da feira livre e quero que vocês ajudem a gente se inscreva no canal que esse não é inscrito e compartilhe com os amigos se você é comentou em nossos vídeos aí nós vamos eu vou dizer seu nome aqui nesse vídeo né e vou poder lembrar vou querer lembrar é que quando a gente você escrever no canal é fazer comentário no canal e você não tem o nome a gente não fala seu nome ainda aqui nos comentários nossos aproveita no comentário se você esquece seu nome porque agora o youtuber está emendando o nome com sobrenome todinho põe no arroba aí fica difícil para gente descifrar o nome da pessoa aí você agora quando você fazer comentário seu faz que nem a Jair na cena coloca lá o comentário dela e o nome dela é a cidade dela fica facinho da gente marcar né então vamos aproveitar é andar pela feira livre mostrar para vocês o movimento as coisas bacanas aqui né na feira livre e eu tenho muita bruxa de frio meu amor tem muita bruxa de frio na feira livre beleza e pode mandar abraço vai mandar abraço Miguel sim Miguel vai mandar abraço a Maria meu amor manda abraço e eu também vou mandar meus abraços para os nossos seguidores verdade amor sim com certeza então começa o primeiro abraço abraço aí quem que vai dar eu jane aparecida jane na cena mojiguassu são paulo carlos alberto e silva e rita de cássia pedra pedras belas belas são paulo e você meu amor um abraço vai aqui para a Gabriela Araújo para a parecida Moura Gonçalves para a Priscila Rodrigues para a Maria parecida Santos de Menezes e a gente tá andando a feira livre as camisas amor 15 reais as camisas personalizadas tem lugar que tá 20 30 reais as camisas querida amor na feira tem pedaço mais caro e nas lojas tá na faixa de 30 reais e a gente continua aqui os nossos abraços eu vou mandar os meus agora um pouco dos meus né eu quero mandar para José Cardoso de Pirapiranga Bahia né e também para Marildo Santos é Manzato ela é de Apucarana né é Apucarana Paraná beleza e também quero mandar um abraço para Anália Piacese é esposo e família esposo Pedro é perdão esposo Antônio o filho Pedro e a Rafaela e também quero mandar também um abraço para Marcioni né amor e você vai mandar abraço amor aqui vai um abraço aqui para Maria Odete Oliveira o Riange Oliveira e o tio dele cabeça branca né é o cabeça branca para a Miss Lene Rodrigues para o Jovino Machado para Lisiane Barbosa ela é de Curitiba e se Miguelzinho mandar abraço para quem Miguelzinho para Rogério de Matos Fonseca Sítio Urbano José Capriano e Jaqueline Sears Pinsky eu quero mandar um abraço para o Eduardo Alencar de São Paulo na capital né também quero mandar um abraço para José Carlos Santana para Maria Caxias o Gabal ele esqueci de marcar o nome da cidade dele viu viu Gabal a gente depois é Galba né é vou marcar certinho o nome da sua cidade é que eu esqueci de marcar e a Feira Livre gente ó quanta gente tem hoje é Aparecida muita gente na cidade Aparecida acho que tem várias ruas na Feira Livre eu escolho uma que dá para me andar mais rápido né amor mas hoje não consegui andar mais rápido amor e também quero mandar um abraço amor para o Jonas P Torres e o Reginaldo Bazan e também para o Reginaldo Artes Construções mas ele é de Tatuí né amor São Paulo tem abraço hein Miguel sim vai um abraço aqui para é canal do Devoto da Padroeira Tatiana Fonseca Roger Mineiro Amarildo Franca e Eliana Costa Urupis o de Urupis né Miguel e você meu amor vai mandar um abraço para quem vai um abraço aqui para o Jovino Machado para o Eurício Silva para o Dudu Games Antônio Ferreira da Silva para o José Caetano ele é de Guapiara São Paulo para a Márcia Bueno para a Geovana Ferreira e para o Sebastião Alves de São Sebastião do Paraíso então olha gente a gente continua na Feira Livre eu achei muita touca meia de frio blusa de frio na Feira Livre meu amor tem muito 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 agora está muito frio meu amor eu andei de novo na Feira Livre vendo se tinha alguma roupa algum detalhe de quadrilha não está a ter na feira amigos não está a ter a gente não acha a feira a gente acha blusa é touca né amor acha muito essas coisas em termos de frio né agora é de quadrilha a gente não acha nada eu quero mandar um abraço continuar meus abraços para o José Cardoso né ele é de Guapiara São Paulo também quero mandar um abraço para a Alessandra Alessandra Zevedo e para o José Caetano também quero mandar um abraço para o André Todd para a Janaína Sena Miguelzinho falou está aqui no meu notário aqui meu aqui né Miguelzinho Miguelzinho ele quer falar o seu nome Janaína beleza ele quer te conhecer também diz que você vai vir e vai conhecer você também para a Thalita Silva é e a gente continuando na Feira Livre olha as preços das bolsas amor né bolsa bonita bolsa parece que é reforçado parece né amor bem reforçado tem abraço é amor para você mandar um abraço aqui para Lourdes Ferreira para o Milton Teixeira para o Denis Everton Correia para Maria Elma para o Juarez Aparecido para a Duda Oliveira para a Érica Pinarotti e para Maria Freire e para o Márcio do Carmo Augusto então Miguelzinho sim Miguelzinho vai para quem Miguelzinho um abraço aqui vai para Irene Nascimento Barbosa Bruna Almeida José Toledo e a Leandro Azevedo Odir Toledo então a Miguelzinho mandando os abraços dele agora vou mandar os meus né vou mandar o meu abraço para a Baiana Val Fernandes né e para o Alex Nogueira também para a Jaqueline Correia Lene né para o Edivaldo Florentino de Faria também quero mandar para o César Valenzin também para Lisete Alves também para o Valdinei Valder Vandelei Augusto desculpa aí Vandelei e também para o Jurandir Toledo também quero mandar também feitar o abraço que a gente está mandando aqui para José de Arimateia e também para o Ailton Teixeira e continuamos na Feira Livre né mostrar para vocês eu gosto de mostrar para vocês gente as coisas que tem na Feira Livre né né amor mostrar sem mexer com as pessoas com os ambulantes né que estão ocupados né amor para não atrapalhar o trabalho deles não é verdade? tirar atenção deles né e a gente continua com os abraços né amor a Vida da Feira Livre é para mandar abraços né especialmente para os nossos seguidores né amor vai um abraço aqui para o JL 2023 que ele é de Itapetiningo é né também para Eli né Eli 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 que tem Y é ali ó continua os abraços amor João Osmar Ribeiro Pateca Osmar de Itirapuã é isso amor Itirapuã Osmar é onde eu moro é Itirapuã é isso mesmo Itirapuã para Lívia Roblox o Josemar Ferreira o Maurício da Silva a Lidiane Santos a Carla 25 uma seguidora nossa que eu consegui ir lá na feira hoje amor estava na feira lá aí conheceu a gente me conheceu né aí pedi estava falando que a questão de é pedi para ele se comentar para a gente mandar um abraço para ele certo e a gente continua aqui né mandando vídeo para vocês depois vou fazer o story desse amigo nosso do carequinha sabe vou puxar na feira fazer o story para ele certo para a gente pôr depois vou puxar aqui no vídeo e também amigos a gente gosta muito de mandar vídeo para todos vocês aí e com a benção mas minha querida nós sempre estamos aqui e tem abraço né amor na verdade tem abraço mas continuar os abraços senão a gente vai demorar né entendeu eu quero mandar também o abraço onde eu estou agora meu Deus aqui já tem menina de cá já tem menina desse lado eu vou mandar aqui o abraço para o nelson é é é como que é mesmo rangaze rangaze né rangaze para aline santos lidiane é lidiane meu amor eu fiquei emocionado eu fiquei emocionado retrogames clássico né amor retrogames é retrogames deu um branco na minha cabeça agora na minha língua amor para o marcio é maurício né amor marcílio é marcílio marcílio antônio olha o que deu em mim agora meu senhor jesus marcílio me desculpa marcílio antônio o retrogames clássico me desculpe né o nelson me desculpe mas está mandado um abraço vamos voltar aqui vamos raciocinar aqui os nomes de vocês é também é elisa bernardo falei agora né amor agora entrei no clima né amor é elisa bernardo é elisa bernardo estou difícil mano deu um treco na minha língua aqui agora e o danizete é placílio placílio está certo né amor tá agora entrei no clima danizete é isabel teresa mengali né um abraço né também né fala a lidiane santos antônio de paula vicente de paula BH não sabe se é Bahia nem se é Belo Horizonte ah gente também quero lembrar nesse vídeo que nós estamos falando aqui sobre os abraços mandando quando vocês quiserem abraços né né amor manda abraços escreva aí no comentário embaixo o nome seu porque agora está complicado o youtuber está emendando tudo e põe o arroba e o nome tudo emendado e eu não consigo saber o nome certo não é verdade amor é o baiano que faz a lista eu faço a lista aí aí eu mesmo erro ferrou eu faço a lista e não consigo ler eu escrevo e não consigo ler a gente tem que decifrar aqui é eu escrevo de forma depois vou mandar um vídeo que eu escrevo para vocês verem beleza hahaha também tem o S é GS GameplayBR tem abraço é amor GameplayBR é eu tenho um abraço é amor vai um abraço aqui pro Valdo Pratos de de Barroso Minas Gerais né um abraço um abraço pra Romilda Gais 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 Toff é isso moço é é Gais Toff pra Ana Emília pra Marina Cabral pro Josemar Ferreira pra Andréia Camila de Formiga Minas Gerais pro Fábio de Pouso Alegre Minas Gerais né isso o Adão Santos então Miguelzinho abraço Miguelzinho sim gente e eu vou avisar também que eu tenho o canal meu lá MF Games que o ícone do meu canal é o Ninjenha se inscreve aí embaixo dele escrito MF Games e continuando abraços é aqui vai um abraço para Sérgio José Mugi das Cruz de São Paulo José Cota Leomar Jovi Jovi Johnny Reis e Valdo Pilatos tem mais mais abraço Miguel manda mais Fábio Pereira José Maria Valdinei Lascoschi José Fernando Valdinei Lascoschi e Paulinho Lagoa Dourada Minas Gerais tem mais abraço Miguelzinho tem Dona Izete Dona Izete Franca São Paulo Paulo José Mário e Gilberto Camargo Camargo Ivan Ivan Ivaí é Cidade Ivaí Paraná e Jair Mar... 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 Marília é de Marília São Paulo Marília 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 de São Paulo Marília Marília Mãe par Marília par Marília de Jaragui... Jaguariúma são paulo Dízio de Marília crente Anhui Eva, pra Maria Frei, pro Luiz Inácio, pra Rosa Ribeiro, pro Luiz Antônio de Lajeado Apiaí, São Paulo, pro Calvin de Governador Valadares, Minas Gerais, pro Calvin, né? E pro Newton Queiroz de Queixada é? É Bahia? É, queixada, 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 queixada. E pra Vanessa Cristina Jacomete. Agora é comigo, abraço. Quero mandar um abraço aqui para Alessandro Messias, de Curitiba, Paraná, Rita de Lins, São Paulo, Elisa Fontoura, de Guaíra, São Paulo, Manuel Aparecido, Mônica Pereira, também para o João Antônio de Pádua, para o Miguelão 070, Ivan Alves, ele e esposa Ivonete, filhos Cauã e Cailhane de Caçapava, São Paulo. Qualquer dia eu vou gravar a feira aí de Caçapava, Ivan, eu vou aí, hein? Qualquer dia eu vou gravar a feira lá, né amor? Sim. Para Maria Correia da Silva Bernardo, para o Romildo Schmitt, e para a Irene Viana, também. Quero mandar um abraço também para o Matheus Douglas da Penha Francisco. Também um abraço também para como que é? Edna Souza, né? Edna Souza e Antônio da Silva para o Nilton Aparecido Carvexia de Pedreira, né? Então, amigos, nós mandamos esses abraços maravilhosos. Se vocês gostam de receber abraço nosso aí no canal aí, a gente manda abraço na feira livre. Agora, nós pedimos para você ajudar a gente a escrever seu nome junto com o comentário embaixo do seu nome e a cidade sua, né, Guel? Uhum. Não é verdade? E Miguelzinho vai despedir agora que ele já vai lá terminar as coisas que ele fez lá, né? Bagunça, né? Sim. Que vai querer ver ele ir na fogueira, né, Guel? Uhum. Então vai, fala, Guel. Então, galera, por enquanto é isso dos meus abraços. Espero que vocês tenham gostado dos abraços que eu mandei. Então, quem gostou, que Deus abraça seu coração. Um beijo, abraço e fui! Miguelzinho, pede para eles se sentirem abraçados pela mãezinha querida, né, Guel? Sim. É! E você, amor? Feliz dia de São João. É! E você, amor? Eu só agradecer, né, agradecer a todos os nossos seguidores que estão aí sempre aí com a gente, né, estão firmes aí com a gente e os novos também que estão chegando, né, e que venham mais, né, amor? Isso! E fiquem com Deus e um abraço para todos, para cada um de vocês. Que Deus abençoe. Sabia, amor, que nós já passamos de 240 inscritos nesse mês? Maravilha, né, amor? Nós queremos mais, né, amor? Sim, que queremos mais. Olha, muito obrigado por vocês terem inscrito no nosso canal. Chegou essa... Nós estivemos uma marca nesse mês e já passamos a mais de 240 inscritos nesse mês de junho, né, amor? Graças a nós e os nossos seguidores que estão aí firmes com a gente. Nós estamos querendo chegar aos 12 mil, né, amor? Sim. Depois nós estamos para os 12 mil, né? Mas é você. Nós estamos felizes demais da conta pelos pessoal que inscreveram no nosso canal, por todos que inscreveram, por todos que comentam. A gente fica muito feliz de ter vocês aí com a gente, né? Por isso que a gente manda abraço porque vocês são muito importantes para nós, né, amor? Já faz parte da nossa vida, né? Isso! Então, você se pediu já, né, amor? Sim. Eu vou eu que bater mais um papinho aqui com nossos irmãos aqui, minha querida. Mas é para vocês. A Feira Livre é isto. A Feira Livre é incônquia. Eu estava perguntando a Feira Livre para alguns amigos se eles acreditam em milagres. Você acredita em milagres? Comente aí, beleza? Eu acredito em milagres. Acredito, acredito muito. Todos os finais de semana é um milagre que Nossa Senhora, aquela santinha maravilhosa que está no altar traz esse mundão de gente para cá, devotos, visitantes para a nossa cidade. A igreja fica super notada através daquela maravilha de imagem que está lá no altar. Não é milagre? Uma pequenina santinha atrai tanta gente do Brasil inteiro até do mundo para vir até aqui homenageá-la. É isso, é isso. É por isso que nós faz vídeos. É por Nossa Senhora. É a senhora que traz tanta gente para cá, minha mãe querida. É a senhora que traz essa alegria para nós. Esse povo vamos vir para a nossa cidade. Beleza? Isso nós fica muito feliz. É vocês, né? De volta Nossa Senhora que nos enche de orgulho, de alegria por não estar aqui morando em Aparecida e a gente ter a alegria de ver vocês aqui em nossa cidade. E a gente sempre encontra com alguns devotos nossos amigos, né? De volta Nossa Senhora que a gente encontra aí. E se a gente bate um papo fica feliz, né? A gente pede para comentar nosso vídeo para a gente mandar abraço. É um modo que a gente tem de agradecer a sua inscrição e o seu comentário. É nós mandar abraço para vocês. É isso que é Dica do Baiano, a família, a minha família, o Miguelzinho, a minha esposa Maria. Nós todos finais de semana a gente pega os nominhos de vocês maravilhosos e a gente manda os abraços com o maior carinho, o maior amor que nós temos por vocês. É vocês que nos enchem de orgulho. É por causa de vocês que nós trabalha. Corre atrás de vídeo para mandar todos os dias para vocês. é porque vocês existem. Se vocês existem a gente manda vídeo. É verdade? Se vocês existem na nossa vida você já faz parte nós já se preocupa para nós fazer o próximo vídeo para vocês. É! Inscreva-se no canal se vocês gostam e recebe abraço mas comente aí no rodapé o nome seu põe seu nome em sua cidade para a gente também mandar abraço para você. Vocês são muito importantes para nós. Beleza? E nós ficamos felizes de estar aqui agora mandando vídeo para vocês mandando abraço e pedindo para a mãezinha querida abençoe todos vocês minha querida mãe abençoe todos nossos irmãozinhos aí dá-lhes a benção para nós todos aqui que dê força e coragem para nós continuar trabalhando continuar mandando vídeo para todos aqueles que me conhecem e para aqueles que conhecem para matar a saudade e nós estamos aqui firme e forte para preparar o nosso vídeo para o próximo vídeo e você está aí para assistir ajudar a gente e comentar para que a gente possa estar aqui sempre firme para a gente poder estar mandando vídeo para vocês e até o próximo vídeo se Deus quiser com muita alegria estamos aqui tchau galera fui fique com Deus amado tchau fui tchau tchau tchau